Vocês perceberam que mês passado eu não fiz amores e horrores simplesmente porque o meu mês arrancaram o mês, entendeu? Pulou, eu não consegui nem testar coisas novas, não deu nem tempo de odiar coisas novas de tão rápido que foi. Mas agora que outubro passou, agora que outubro passou, eu trouxe coisas que eu amei, coisas que eu odiei. Esse quadro é uma espécie de favoritos e odiados do mês anterior, né? Nossa, tô tão confusa hoje, né? Então a gente entrou em novembro, eu vou falar de outubro. E tenho que deixar claro a minha surpresa em como 2018 foi um ano que voou, já estamos praticamente no Réveillon e eu ainda nem comprei nenhuma festa. Comenta aqui se você já sabe onde você vai passar a virada de ano, porque eu não sei. Olha só, dessa vez eu tenho horrores, né? Tinha tempo também que eu vinha e nada dava errado. Dessa vez eu tenho horrores sim, mas eu vou começar pelos amores, tá? Que hoje eu tô assim, muito amorosa, até com uma florzinha que eu ganhei no cabelo, a coisa mais linda desse mundo. Vamos lá, eu recebi uma caixinha aqui em casa, inesperada até, de uma marca chamada Zanf. É uma marca de maquiagem que eu não conhecia. Mas quando eu mostrei esses recebidos lá no meu Instagram, que inclusive se você não me segue é arroba Letícia Secato, muita gente falou que já conhecia a marca, elogiou os produtos e é aí que eu fiquei mais curiosa ainda pra testar. E eu fiquei assim, apaixonada por vários produtos dessa marca. Deixa eu tirar minha cachorra que ela tá mordendo tudo aqui. Eu fiquei surpreendida por vários produtos dessa marca, quase todos, acho que todos que eu ganhei estão aqui. O primeiro é esse blush da Zanf, blush HD número 04, ele é a coisa mais linda, eu tô usando ele. Ele é mais pro queimadinho e eu achei muito bonito e o que me surpreendeu também foi que fica no rosto real oficial. Fica mesmo se acaba o dia, tá aí. Eu gostei muito, 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 gostei muito. Eu não tenho noção de preços dessa marca porque, como eu disse, eu não conhecia. E aí veio essa paleta de corretivo, olha que bonita, que eu ganhei também. E eu gostei de algumas coisas, uma coisa na verdade eu gostei muito, outra não. Esses dois aqui, na verdade esses três também dá. Esses dois, esses três, essas três cores da paleta de corretivo eu usei pra fazer contorno no meu rosto. Tô usando hoje também. Deu super certo, deu super certo, mas super certo mesmo. Ficou aquele contorno bonito quando eu dei batidinhas pra ele poder mesclar com a base. Ficou muito bonito, eu gostei muito. Já os corretivos, eu testei esse, esse e esse, eu não gostei, tá? Então eu tô mostrando a paleta pra poder mostrar esses três contornos. Que mais? Da Zanf, eu ganhei também esse pó que foi o meu favorito, assim, de tudo que eu ganhei. O primeiro que eu me apaixonei quando eu testei foi esse pó de banana Make Me Zanf. É, esse pó aqui, muitas pessoas me mandaram um direct falando que ele é o pó que as blogueiras usam pra fazer foto quando bate o flash e a foto não estoura, que ele é maravilhoso. Se isso acontece ou não, eu não sei, porque eu não reparei, não, sei lá, não tive oportunidade de fazer foto profissional com ele ainda. Mas ele cobre horrores, ele é soltinho, assim, olha, pó solto. A única coisa que seria perfeito é se ele tivesse uma alavanca, é alavanca que fala alavanca, não sei lá, pra poder fechar e abrir aí quando você transporta, não perde tanto produto. Como ele não tem, tá sempre saindo produto. Mas ele é perfeito, perfeito, ele cobre muito, assim, fica aquela pele matificada, bonita, assim. Nossa, eu gostei muito desse pó, tô apaixonada por esse pó. Certamente vai ser um produto que quando acabar eu vou querer comprar pra mim, porque não dá mais pra viver sem. Amei. E aí, eu ganhei também essa caneta de delineado, que foi a última coisa que eu ganhei, que eu testei, porque eu não tava colocando muita fé. Porque eu abri ela, e eu passei, assim, no meu pulo, na minha mão, e eu tava achando que ela tava meio aguada demais. Mas beleza, eu falei, ah, quer saber? Vou testar. Gente, amei! Olha só, eu fiz meu delineado com ela, dá pra fazer um delineado bem fininho, dá pra fazer o gatinho. Eu não tive dificuldade nenhuma, muito mais fácil do que o delineador em líquido, então eu gostei muito. Caneta delineadora, longa duração. E dura mesmo, tá? Mas assim, não tem dificuldade em sair. Quando eu passo o demaquilante, ele sai normal, não tem aquela dificuldade como se fosse a prova d'água, não. E aqui eu manchei meu dedo porque tá molhado, né? Mas eu já testei, eu tô usando, ó. E eu gostei muito. Esses foram os produtos que eu amei da Zanf. Estou surpresa. Comenta aqui se você já conhecia essa marca, porque eu não conhecia. Mas produtos que eu amei, eu tô muito chique. Que fui convidada pra uma masterclass da Lancome. E aí lá eu ganhei 3 mil, ganhei mais que 3. Mas os 3 que eu amei foram esse batonzinho que é uma tinta, tipo um lip tint. Sabe aquele que tem da TNT? Pois é, também tem da Lancome. O nome é Kismicherry 374. Tem um número aqui que eu não sei. Mas é Kismicherry. Ele é assim, ó. Ele é um batonzinho. E aí você passa na boca como se fosse uma tinta. Uma tinta de boca. Aí você fica com aquela cor. Se você quiser que fique forte, você balança bem que vai sair mais tinta. E vai ficar forte. Mas mesmo que o batom saia, fica uma tinta na sua boca. Então dá a impressão de que você é saudável e tem aquela boca vermelhinha maravilhosa, tá? Eu não gosto de passar ele como se fosse um batom vermelho. Eu gosto de passar. Só encostar assim mesmo na boca pra deixar aquela tinta. E eu acho que fica tão sensual a mulher, assim, com pouca maquiagem e aquela tinta de corada, assim. Gostei muito. Tô apaixonada nesse batonzinho da Lancome. Também ganhei uma paixão nacional que não tinha como não ser os favoritos, né? Que é o La Vie est Belle. É o perfume da Lancome. Eu ganhei e eu amo esse cheiro. Eu já tinha usado um tempo. Ai, gente, olha. É muito bom. Tô tentando usar ele só pra ocasiões especiais. Porque eu sou muito ciumenta com o Lancome. Porque, né? Produto de qualidade. Perfume de qualidade é muito caro. Então eu tô tentando usá-lo. Mas ele é meu favorito. E eu sempre amei o Midnight da Britney. Mas La Vie est Belle. Ele supera, assim, todos os perfumes desse planetinha. Lancome, muito obrigada, tá? Um outro produto da Lancome que eu amei. Tô apaixonada. Que, sem palavras, é essa máscara aqui. Super conhecida. Que tem essa florzinha transparente na ponta. Não sei se tá dando pra ver. Mas ela é curvadona, assim. Tá vendo? Então, na hora de aplicar, é muito mais fácil. Eu estou com ela. Nesse momento, eu amei. Os cílios ficam pá. E você não precisa ficar passando 200 camadas, tá? Eu já falei desse shampoo a seco da Batiste. Mas era o azulzinho. Agora é o Rosinha. Sedução Floral Blush. Eu amo esse shampoo seco, tá? Ele deixa o meu cabelo como se eu tivesse lavado mesmo. Pra quem não sabe, eu parei com o meu anticoncepcional. E eu tô com muita espinha e oleosidade no cabelo. Então, shampoo seco virou o meu item de necessário. Eu não posso sair sem. Eu amo esse shampoo seco no resultado. Mas eu acho ele caro. Porque ele custa, sei lá, 28 reais. Quase 30 reais. Acho que 30 reais. E ele dura muito pouco, cara. Dura muito pouco mesmo. Ele funciona, mas ele funciona em muita quantidade. Então, assim. É um amor? É, porque eu não vivo sem. E eu já testei outros que meu cabelo ficou pesado. Mas, eu acho que a durabilidade do produto é boa no cabelo. Mas, no produto em si, acaba muito rápido. Então, você tem que tirar um dinheiro só pra shampoo seco. Fiz um investimento recentemente. Um investimento, assim. Que é muito caro, tá? Comprei essa JBL. Ela é original, por incrível que pareça. Eu nunca compro coisas originais, a não ser iPhone. Mas, não que eu seja a pessoa certa. Mas, é porque eu não tenho esse dinheiro pra gastar mesmo. Não façam... Não comprem coisas fakes. Não comprem réplicas. Mas, enfim. JBL foi a caixinha que eu comprei. Essa é a Flip 4. Eu paguei em média R$800, R$790 e poucos. R$740 e poucos. Enfim. E ela é muito maravilhosa, gente. A prova d'água. Eu já tive várias caixinhas de som que imitavam a JBL. E passava um tempo. Elas começavam a chiar. Ou paravam de funcionar. Ou o som não era tão bom. Essa caixinha de som aqui. Ó. Ela tem o som da vida. Eu levo pra todos os rocks. Todo mundo fica me zoando nos grupos falando. Leva a JBL. Porque ela é muito maravilhosa. O som é sensacional. Foi um investimento que eu achei que valeu a pena. Eu achei que eu fosse me arrepender. Mas, eu não me arrependi. Graças a Deus. Livros. Continuo lendo. O Último Adeus da Abiglimes. Eu tô naquela fase da leitura. Que você enrola, enrola, enrola. Pra poder durar mais tempo, sabe? Porque o livro é muito bom. A história é muito maravilhosa. Eu tô no finalzinho do finalzinho. Cadê? Eu tô acabando já. Ó. Só falta essa partezinha aqui. E eu já tô triste. Porque é muito intenso. É um romance. Também tem uma pegada erótica por trás. Porque você consegue imaginar a cena muito bem feita. Cenas eróticas, né? Porque é muito bem descrito. Então, eu sempre interpreto a Abiglimes como uma escritora de um romance erótico. Mas que não é aquele erótico erotizado. É aquele amor mesmo. Puro. Mas que todo amor puro tem sexo. E aí, ela consegue trazer essas duas coisas. Esse amor intenso e esse erotismo. Eu gosto muito dos livros da Abiglimes. Muito mesmo. Esse não foi diferente. E que mais? De coisas aleatórias. Gente, eu tenho um amor de outubro. Que foi o atendimento via telefone do Banco do Brasil, cara. Eu queria muito cancelar o meu cartão de crédito. Porque tem uma compra feita pela Globo. Que eu não sei como a Globo fez isso no meu cartão. E eu também tô poupando custos. Porque eu tenho um projeto pra 2019 que vai me custar muito caro. E aí, eu queria cancelar um dos meus cartões de crédito. Daí, eu pensei. Ai, meu Deus do céu. Eu vou passar raiva. Eu vou ligar pro Banco do Brasil. E vou ser muito mal atendida. Enfim, minha filha tá comendo alguma coisa. Minha filha não come plástico, meu amor. Você vai engasgar, tá? Meu amorzinho. Coisa linda de mamãe. Hum. Aí, beleza. Eu contei até 100. Liguei pra lá, pro Banco do Brasil. E a moça que me atendeu. Ela resolveu o meu problema muito rápido. E estornou o meu dinheiro da Globo dos últimos 3 meses. Porque é o que ela tem competência pra estornar. Abriu um chamado pra que estornasse desde quando eles fizeram a matrícula. E meu cartão foi cancelado em apenas uma ligação. Foi muito maravilhoso. Ela falou, Letícia, quando você quiser retornar com seu cartão, aí sim, você pode me ligar, mas é interessante que você vá lá, né? Onde você tem seu gerente. Converse com ele, mas você também pode me ligar. Se você quiser um cartão melhor, você vai lá, que eles fazem pra você. Olha, eu achei sensacional. Foi muito bem resolvido. Diferente de outras empresas que eu vou citar no horrores, tá? Gostei muito, Banco do Brasil. Parabéns. É muito difícil você ter um serviço de excelência via telefone quando o quesito é cartão de crédito. Porque ninguém deixa você cancelar. Eu simplesmente falei que eu queria porque eu estava poupando custos do meu ano. E ela falou, ok, sem problema nenhum, está cancelado. E tá mesmo, porque eu já verifiquei. De seriado, eu assisti Elite. Foi o seriado favorito de todo mundo no mês de outubro, né? Foi a febre. Se eu te disser que foi o melhor seriado que eu já assisti, que eu fiquei empolgada e tudo mais, mentira. Mas eu assisti ele inteiro, oito episódios eu assisti inteiro. Então sim, vai entrar nos meus amores. Dá pra assistir, é legal. Se você for maior, 18 anos, se não, não assiste. Porque tem muita, muita, muito erotismo. Mas não é, assim, o seriado da minha vida. Eu não estou ansiosa pros outros episódios, não. Mas foi um seriado que eu gostei, que não teria como deixar de citá-lo. Agora vamos para os horrores, né? Porque eu não sou obrigada a nada nessa vida. E nem tudo são flores, também tem espinhos. O primeiro horror do meu mês de outubro foi essa compra incrível que eu fiz. lá em Jardim da Penha, ali do lado da... de uma farmácia, ali na pracinha do Epo. Fui lá porque o meu cabo do iPhone quebrou, meu carregador do iPhone quebrou. Fui nessa loja e falei, oi, eu... Aí tá, primeiro eu liguei pra Itaú, porque coisas do iPhone eu não compro réplica, tá? Liguei pra Itaú e a Itaú do Shopping Vitória falou, olha, nós estamos em falta de carregadores, então não tem como eu te atender. Aí eu falei, ah, ok, vou ter que comprar uma réplica. Fui numa loja na... em Jardim da Penha e comprei esse cabo aqui da marca... Nem sei que marca é essa. Go... Ebay? Ebay é E-B-A-I. Ebay, Ebay, enfim. A mulher falou assim, olha, esse é o melhor carregador que tem porque tira a pont... Ai, meu Deus, até caiu de tão bom que é. Tira a pontinha, essa pont... Deixa eu tirar meu livro daqui que a Frida vai comer. Esse é o melhor carregador porque sai a pontinha aqui, ó, é imã e você vai colocar uma pontinha no seu celular e depois é só você encostar. Gente, primeiro... Eu paguei, acho que 44 reais. Achei estranho dela falar que era tão bom assim, né? Primeiro, quando você tira a pontinha e coloca no seu celular, automaticamente, quando você vai conectar, se você encostar o seu celular na roupa, acontece o que aconteceu aqui. Sai a pontinha e automaticamente para de carregar. Mas tudo bem, eu pensei, ok, vou deixar meu celular carregando num canto, não vou mexer, já que essa porcaria está saindo. Deixei. A cada um minuto, carregava sabe quantos porcento? Zero por cento. Eu acho que carregava um por cento a cada 20 minutos. Bizarro. Quando eu conectei no computador e no meu celular, o meu computador não identificou que tinha um cabo. Ou seja, isso aqui não presta, tá? Você vai gastar dinheiro à toa, que foi o que aconteceu comigo. Gastei 44 reais à toa. No outro dia eu tive que ir numa loja do Júnior do iPhone e comprar um carregador registrado pela Apple. Aí sim, é uma réplica, não é uma réplica, né? É uma réplica. Registrada pela Apple, então deu certo. O do Júnior do iPhone eu paguei 100 reais e funcionou ainda bem, mas que obrigação. Né? Essa merda aqui, que, ó, posso dar para a Fridelena aqui, minha filha, para você brincar de cabo. Brinca de cabo de guerra com essa porcaria. Meu outro horror de outubro foi a Claro. Claro é a minha operadora de telefone celular. Eu troquei a Vivo pela Claro achando que eu tinha feito um grande negócio e de fato ela tem uma cobertura boa aqui em Vitória. Quando eu vou para Guarapari não funciona. A internet é boa, o custo-benefício é bom, mas eles botaram na cabeça que eu estava devendo uma fatura, que eu não estava devendo essa fatura. Minha fatura, inclusive, é débito automático. E aí eu mandei o comprovante, nada, mandei de novo nada. Até que cortaram, né, minha conta, cortaram a minha internet. Eu liguei e falei, moça, em nome de Jesus, eu vou te mandar de novo o comprovante. Mandei, aí voltaram tudo normal. Só que eu comecei a receber ligações 24 horas por dia, da Claro, me cobrando essa fatura que não existe. E aí eu fiz a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa do Banco do Brasil. Eu respirei e falei, vou ligar para tentar resolver. Liguei para tentar resolver, não consegui, falei, ok, pode cancelar essa merda. Aí a mulher, não, eu vou te dar não sei quanto de internet a mais, não, não, falei, tá bom. Internet a mais, ok, sempre bem-vinda. E eu vou entrar com um chamado para pararem de te ligar e te encher o seu saco. Pararam? Não. Até que um certo dia um cara me ligou, da Claro pedindo para saber se eu tinha parado de receber as ligações. E eu falei que não, que eu continuava recebendo, que isso estava me incomodando, que era o inferno astral. E ele falou o seguinte, você já tentou ir na loja conversar? Eu falei, não, e eu nem vou, porque eu não tenho obrigação nenhuma de me deslocar para pedir, para pararem de me ligar, me cobrando uma fatura que eu nem tenho. Então assim, eu achei o cômodo absurdo, aí o cara, então tá, tipo assim, então, se fudeu, você vai continuar recebendo essas ligações, porque a gente não tem o que fazer, você vai receber. Cara, eu, sinceramente, fiquei chocada com essa ineficiência, e é claro, por isso ela entrou nos meus horrores de outubro e não para por aí, porque a net também, a net mais dá erro do que funciona aqui em casa na minha internet e eu não consigo resolver esse problema, porque eles falam que o problema é no meu roteador, eu posso trocar roteador e continuo errado e eu sigo pagando, um absurdo. Aí eu coloquei no meu Instagram que eu pagava um absurdo, que eu pagava X reais por 15 megas e todo mundo falando, olha, eu pago esse valor com 30 megas mais ponto de TV, ou seja, eu estou sendo assaltada pela net, mas já estou providenciando e eu vou trocar a minha internet, estou só estudando as possibilidades, eu não quero mais net na minha vida, pelo amor de Deus, eu não sou obrigada a isso. Tem mais horrores? Tem! Um último horror, foi um filme que eu assisti brasileiro, eu não tenho nada contra filmes brasileiros, já falei vários aqui que eu gostei, mas esse filme eu não curti, que se chama Ponte Aérea, é um filme totalmente sem pé na cabeça, não entendi, o pior para mim foi uma parte do filme que o cara meio que transa com a mulher à força e desaparece e quem corre atrás dele é ela, eu não entendi nada, no final ninguém fica junto, já estou avisando isso, é uma merda, não faz sentido nenhum, muito ruim, não assista Ponte Aérea, e assim eu finalizo os amores e horrores do mês de, vamos colocar setembro e outubro porque setembro não teve um beijo, tchau!